Bom, de lá nós seguimos para Errazuris, né? Na Errazuris foi atendido pelo enólogo Tomás Munhoz, um jovem super interessado, empolgado, como é bacana ver a juventude bem formada, competente, e que ele nos conduziu numa visita sensacional pelos vinhedos e também pela adega, onde visitamos tudo. Você vai ver que beleza, dá uma olhada. Quem é? Meu nome é Tomás Munhoz, sou enólogo de Viña Errazuris, sou enólogo-jefe, entrei há nove meses já, e a ideia é mostrar-lhes o campo aqui, este campo se chama Max 1, que é o campo onde temos toda a nossa bodega, onde recebemos toda a nossa uva, e o temos separado, como eu vou ir comentando um pouco mais adentro, nos vinos íconos, a recepção de vinos íconos é separada, temos o resto dos tintos e uma bodega especial para blancos. Vamos ver esta parte e vou comentar os origens dos suelos e que variedades temos para cada tipo de suelo. Ok. É isso. Para chegar ao mirador e ver tudo tudo desde cima, mas este campo, que é o Max 1, é um pouco o que ven aqui, e segue um pouco, um par de carteles, para a esquerda, mas tem uma parte plana, que é um pouco, o suelo é de origem, se chama aluvial, mas é um aluvião grosso, que são pedras redondeadas, mas bastante grandes, e é uma mistura entre coluvial, que é de derrumbe, e é de derrumbe de toda esta quebrada, até a esquerda, mas arrastrada por muitos anos, mas não demasiados metros, por ríos e vertentes de la quebrada. Então, são pedras que são bastante anguladas, mas com os bordes bastante redondeadas por este arrastre, e por todo o roce do agua. Então, mas é muito interessante esta parte plana, porque, além disso, tem um origem super volcânico, que é de esta, que proviene deste sector de cá, do cerro, em cambio, a parte coluvial, ou seja, perdão, a parte aluvial, que é a parte redondeada, proviene da quebrada, do arrastre, deste sentido, ok? Então, é muito interessante, porque você camina por este, por este suelo, incluso na superfície, nem sequer tem que fazer calicatas, e podemos encontrar, aí vamos ver, vamos a cruzar, a ver se nos pillamos, mas há bastante pedras volcânicas, há muita obsidiana, pedras de colores muito distintos, muito de origem volcânico, que provienen deste ser, desta loma de cá, e também podemos encontrar estas pedras redondeadas, que eu digo, que é do arrastre, de a quebrada mais larga, já? Petit Verdot, já? E arriba, na punta do cerro, que temos, um cuartel, vem na cima, e o que está de costado, é Sirá, já? Que é de onde proviene o Sirá, a cumbre, por isso se chama Sirá, a cumbre, porque está justo na cumbre, que é um dos íconos de rastro. É o enfoque que tem para a qualidade, estão muito, muito concentrados em fazer todas as tareas que se necessitam fazer para conseguir a melhor qualidade possível. E nesse enfoque, é que se definiu construir esta bodega, que é especial para os vinos íconos. esta bodega está diseñada para ser o mais sustentável possível. Tiene muitas entradas, bueno, podem ver, que tem muita entrada de luz natural para requerir a menor quantidade de electricidade possível, e, ademais, está diseñada para que os procesos de la uva para fermentación e crianza estão feitos gravitacionalmente, é a dizer, uno recebe a uva no piso de mais arriba e por gravedade vai baixando. Já? Então, vamos entrar agora e vamos ver que no piso de mais arriba está todo o espaço diseñado para a recepção da uva. Neste nível estão todos os tanques de distintos materiales, acero inoxidable, concreto, madera, para a fermentación e, justo abaixo no subterráneo temos a sala de barrica para a crianza e, se ve super bonita a lagunita, pero, ademais, esta lagunita está por sobre esta sala de barrica que eu lhes dixo e ajuda a mantener a temperatura de abaixo. Então, a sala de barrica controla a temperatura de maneira natural. Já? Assim que, éso, vai. Obrigado. E quantos litros tem aqui? A capacidade máxima temos para cerca de 300 mil litros, um pouco mais de 300 mil litros, que não é pouco, é bastante. Não é pouco, não. E aqui, podem ver a sala de barrica, agora a luz está apagada, agora a luz está apagada, seguida a vamos prender, pero aí se ven as barricas. Ok. Então, por gravedade, podemos conectar a cargar as barricas. Agora, há muitas que têm vinho, mas o processo é gravitacional. E aqui está o que eu te disse, temos bastante disponibilidade de cubas de madera, cubas de acero inoxidable, e outras de concreto, já? Cubas troncocónicas de concreto. Bárbaro. Certo? Então, aqui podemos dar a volta, mas a comunidade é igual a esta. Ok. Para aí, as cubas de acero inoxidable a mão direita e de concreto a mão esquerda. Ok. e que caiga por gravedade direto a cuba. Aqui está toda a tonilha de cubas. Certo? E aqui, o mesmo para este lado. Se levanta, as restilhas e podemos cargar as cubas. Sensacional, não é? Sim. Belíssimo. É o que eu comentava e digo que agora está todo o ingresso da luz natural. Ah? Se vocês veem, de fato, a iluminação é super pouca e a medida está pagada. Porque está pensada e diseñada para aproveitar a luz natural. Temos uma sala de barrica, ou seja, perdão, uma sala de degustação aqui. Muito legal. Bárbaro. Bárbaro. É a sala de barrica. E o sistema de control de humedade para manter humedade e evitar que evapore muito vino mas a temperatura é natural. E sempre está muito perto. Temos aqui um fogo de contínio e outro fogo de oliva. que evita o origem de volcânico de este suelo, que é muito de esta ladera de aqui e um pouco para cima. Pode ir aportando mineralidade, os suelos graníticos aportam harta mineralidade no vinho, os suelos de origem volcânico também vão aportando, depende do tipo, vão aportando diferentes aromas e características no vinho. É bem interessante, mas não depende somente da roca, é super importante, depende da estrutura do suelo, de como o manejamos, mas além da temperatura, das corrientes de ar, de muitos factores, da gente que vive ao redor, porque é a gente que vem a trabalhar no viñedo, em sectores onde não se conhece, se você chega e põe um viñedo em um sector incrível, mas a gente que está ao redor, que é parte do terroir, não sabe trabalhar no viñedo, é muito difícil ter um viñedo como este, tão parejo e homogêneo. A gente que vive aqui nasceu ao redor da viña, toda esta villa, toda esta zona se fundou por a viña. Foi o don Maximiano, que é o fundador, quando começou a plantar seu viñedo, ele começou a construir a villa do Maximiano em todo ao redor da bodega, com hospitales, escolas, casas, e começou a gerar toda esta vida e esta cidade, que é parte do terroir. Então, hoje em dia, a gente é muito familiar na viña, muita gente que entra a trabalhar, tem tíos, padres e muitos parientes que trabalham toda a sua vida na viña. Então, a gente que trabalha no viñedo, há vivido ao redor do viñedo toda a sua vida. Isso é super importante, é parte do terroir. Estas são nossas cavas onde guardamos, ou nosso casillero onde guardamos os vinos terminados, e se mantêm guardados por vários anos. Aí vamos falar um pouco das cosechas antigas, de toda a nossa... Quantas botellas há aqui, Mateus? O número delas é milhas, muitas, e, de fato, se você olhar para lá no fundo, temos mais. São várias dessas. Sensacional. Sensacional. Ele definiu que o 30% de todas as cosechas dos vinos íconos se irão guardar. 30%? Para uma venda... Para que existiera uma disponibilidade de cosechas antigas, de provar... Sim, mas isso é muito raro. Exatamente. Muito raro. Não é tão comum, e é super, super valioso, porque nos permite a nós demonstrar a capacidade de guarda de nossos vinos, e, obviamente, a tradição que tem esta viña. E a consistência, ou seja, a qualidade dos vinos... Bárbaro. E aqui o que tem? E, bom, aqui é uma... Aqui há uma ala de barrigas, e ao outro lado é o mesmo. E, se seguimos para cá, podemos ver a biblioteca de cosechas antigas. Oh, aqui é o lugar ideal, então, para ficar. Cuidado com o escalão. Ok. Aqui está todo cerrado, então não se faça ilusões. Temos cosechas antigas de senha, ordenadas por anos. O sida da cumbre, como eu já contei, que é a ponta da loma que estávamos olhando. Que espetáculo, olha. E... Vinha do Chadwick. Um caio. Vinha do Chadwick, essa é uma estrela, né? Espetacular, hein? Estas são as cosechas antigas do meu Chadwick, daqui de Caio. Estou aqui com o Carmelo. Maravilhoso, não? Bom, voltando, nós tivemos uma degustação sensacional da linha Max. Toda ela comentada, vinho por vinho, e depois tivemos senha 2010, 2015 e 2019. Para fazer uma comparação de safras. E também do Errazuris 2011 e 2018. Sensacional, realmente, o Errazuris 2011. Tava um vinho... Como eu gosto de vinho evoluído? Não, gente. Vinho, quando é bom e tem idade, para mim, é uma coisa... Enfim, foi um super show. A visita foi muito elegante, muito rica, muito detalhada. Errazuris é uma empresa de tirar o chapéu. Então, a única ressalva que eu faço é o Eduardo Chadwick não ter decidido fazer uma... Uma pequena vinícola no próprio vinhedo de senha e fazer fermentação lá, o estilo do... Do Ruazo de Salsal, do Renan Cancino, com barricas abertas. Fazer uma coisa mais próxima do natural possível. Porque ele tem uva de qualidade para isso. Eu não gosto da ideia de levar as uvas para Errazuris e fermentar lá. Mesmo que em micro fermentações, ele está, na minha opinião, perdendo uma oportunidade de ter uma coisa única. Uma crítica e superior ao que é essa maravilha do Senha. Não é uma crítica ao Senha atual, mas eu acho que ele seria ainda superior se ele fizesse isso. Já disse isso a ele. Já disse isso ao Francisco Betting. Eu digo isso para todo mundo porque é a minha opinião. E o Didu gosta de estenar a sua opinião e ser sincero. Porque essa é a garantia de que o que eu falo não é comprado. É o que eu acho mesmo, tá certo? Bom, uma correria danada, a gente sempre atrasado, a Nélida sempre nos puxando. Vamos, 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 em retardo, em retardo, Lamasquerita. Bom, saímos de lá, mal comi a sobremesa, meu Deus do céu, que estava linda. E eu, por mim, era outro lugar que eu ficaria naquela mesa linda, num jardim de frente para o vinhedo. Puxa, eu ficaria lá muito tempo, fumaria um belo dum puro e, enfim, comemorar a vida, né, gente? Mas não foi o que aconteceu. Então, nós saímos na correria para o Foncimental. Vamos, vamos. 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 E aí